Desse jeito não dá Já não aguento mais Ela é demais Quando eu lembro assim Que essa baby case Ela me estreca todos os dias Já não dá mais Ela se nada em ti E vai me matar Ela diz que só quero pausar Comigo não dá Que essa relação vai me matar Comigo não dá Ela diz que só quero pausar Comigo não dá Que essa relação vai me matar Vai me matar Comigo não dá Vai me matar Comigo não dá Comigo não dá Comigo não dá Cheguei na parede de jazz E para para tudo A dama me chama no canto checo Ela atua Um gajo pausado no estudo Vê o dama me chama Calma eu tive que sair Pra atender a dama que me chama Por ti eu vou em frente da bala Por ti eu vou em frente Por ti eu choro Por ti eu morro Todo o conselho eu parti até Gay Só por ti baby Vida é tudo é tielo Que hoje em dia Nem me deu no presente aqui Dou contigo baby É de medo que eu sou Prefeito para ti baby No no Podem te dizer Que eu passo tudo Lá pra trás Me viram com aquela baby Que não era minha Era minha prima Dona da minha mania Baby Oh Sem você Sem você Sem você Ela diz que só quero pausar Comigo nuna Desa relação vai me matar Comigo nuna Ela diz que só quero pausar Comigo nuna Desa relação vai me matar Vai me matar Vai me matar Comigo nuna Comigo nuna Comigo nuna Baby Tome a calma Já não falo nada Ei Acho que virei um culto Precisando do mamãe Pra ensinar Andar mais Baby Realize Oh porra Bate bate no meu carro Yeah Só preciso que assumas Que sem me estás perdida Yeah Eu assumo que como Já perdi o controle Tu estás no controlo Até já esqueci o coro Talvez é assim Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Nosso amor é só pra nós dois Nem pra mais ninguém Sozinho dá-me bem E quando eu fico no escuro Lembro do teu corpo amado Oh boy Isso é mentira Que eu nunca te amei Então, baby, toma no meu colo Já vi que isso é verdade Vamos abrir Ela diz que só quero pausar Comigo não dá Dessa relação vem de mata Comigo não dá Ela diz que só quero pausar Comigo não dá Que essa relação vai me matar Vai me matar Vai me matar Comigo não dá Comigo não dá Comigo não dá Comigo não dá Sempre que pasas deixas um vazio Onde tava quente passar fica frio Tu me encontras quando eu tava perdido Porque nunca sobo qual era o caminho Por isso adoro aquele teu jeitinho Baby Desse jeito não dá Não, não, não Oh não, não Não dá Ei Não dá Não, não dá Não dá Não dá Obrigado.